É que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para um concurso no campus de Três Lagoas. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Daye Oliveira, que vai chegando com as informações. São quantas vagas? Daye, bom dia. Bom dia, Verusca. A você e a todos que assistem o Balanço da Manhã. São 11 vagas, Verusca, distribuídas entre Três Lagoas, Nova Andradina e Paranaíba. Concurso para professor do Magistério Superior. As vagas são provenientes de aposentadorias e outras também disponibilizadas pelo Ministério da Educação. Aqui em Três Lagoas são cinco vagas para médicos. Temos uma vaga para especialista ou residente em ortopedia, duas vagas para cirurgia geral e duas vagas em clínica médica. Os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 5 de fevereiro. É preciso acessar o portal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acessando online concursos.ufms.br, repetindo, concursos.ufms.br. No site, as pessoas deverão preencher um formulário, anexar todos os documentos solicitados para poder efetivar a inscrição. Estão repetindo 11 vagas nas cidades que eu citei aqui no início e cinco vagas para o campus da UFMS aqui de Três Lagoas. Verusca, eu volto com você uma excelente terça-feira. Obrigada, Dai. Bom dia para você.